E a volta às aulas presenciais começa a acontecer no município de Veranópolis. Hoje, pela parte da manhã, as escolas de educação infantil da rede municipal já voltaram com as suas atividades. Agora é hora da rede privada. Temos agora alguns alunos chegando aqui na VAEC Unidades Educacionais, onde a parte da educação infantil estará retornando às atividades no dia de hoje. Não será na forma integral, não são todos os alunos. A parte do ensino fundamental retornará no dia 22, da mesma forma que a rede municipal de ensino. Mas os mais pequenos já estão se dirigindo à escola de forma presencial. Nós vamos conversar com a diretora que vai nos explicar como estão organizando as salas de aula, os distanciamentos, para poder, de forma segura e correta, ocorrer esse retorno. A gente observa aqui como que é a entrada. Os pais, alunos, higienizam as mãos, os pés, as mochilas. E também tem a medição de temperatura. E claro, com muito carinho, que com certeza, além de todo o cuidado, o carinho e a saudade é muito grande. Nós vamos conversar agora com a diretora aqui da escola, a Klesiane, que vai nos contar como é que está esse retorno. Klesi, com certeza, muitas saudades, né? Boa tarde. Boa tarde, Michi. Com certeza. Estamos com saudades desse retorno, enfim, estamos fazendo de forma gradativa, seguindo todos os protocolos, mas dando a possibilidade para todas as famílias de educação infantil que se sentirem seguras em trazer os seus filhos para a escola. Fizemos várias adaptações dentro do nosso ambiente, né? Ampliamos o espaço, estamos com dois efeitórios, para que a gente possa obedecer a questão do distanciamento de dois metros, no caso, para a questão das refeições. Estamos, então, com um acesso para a chegada dos pais, e outra porta para a saída, para que não aconteça uma aglomeração de pessoas. E, aos poucos, enfim, estamos nos adaptando a essa nova realidade, torcendo para que as coisas continuem dando certo, para que a gente possa, pelo menos, manter essa vinda das crianças para a escola, para que eles possam retornar, aos pouquinhos, ao que era antes. Klesi, nesse primeiro momento, a educação infantil. Depois, nas próximas semanas, começarão em fundamental e médio, correto? Exatamente. Então, nós estamos hoje iniciando com a educação infantil, e, no dia 22, com o ensino fundamental e com o ensino médio. Organizamos dessa forma, para que nós também possamos ter mais segurança na questão do atendimento, e estar avaliando, né, diariamente, todas essas questões, para que a gente consiga, enfim, dar conta da segurança de todas as pessoas dentro da escola. Klesi, presencial, né? Os alunos vão voltar de forma presencial, integralmente, todos os aluninhos, por isso que foi necessário essa ampliação da estrutura da escola, correto? Perfeito. Nós estamos optando, então, para proporcionar ao máximo a vinda de todos os alunos à presencialidade. No caso da educação infantil, então, eles teriam um único turno, que seria, no caso, o turno da tarde, todos eles terão a possibilidade de estar. Já no ensino fundamental, além de eles estarem, ou todas as manhãs, ou todas as tardes, como eles têm uma carga horária ampliada, então, eles também teriam outros turnos, por exemplo, o alfa 1 ao 5 teria todas as tardes e mais uma manhã. O que nós estamos agora nos organizando para atender é todas as tardes. Amanhã que eles teriam de aula, nós estaremos encaminhando, neste primeiro momento, com atividades à distância. E assim, também como no ensino fundamental e no ensino médio. Eles terão aula todas as manhãs, e as duas tardes que eles teriam aula na escola, eles vão ter atividades online, para que, desta forma, a gente consiga trazer todos os alunos até a escola. Muito obrigada, Cléice. Um bom início de ano letivo para todos vocês, né? Todas as instituições de ensino devagarinho voltam. E esperamos que cada vez mais perto do normal. Muito obrigada. Nós que agradecemos, estamos à disposição e torcendo para que tudo dê certo. Então, pessoal, é isso. Aqui a gente vê as crianças, os pais chegando, desde muito pequenininhos, já tendo o hábito de passar o álcool gel, de ter todos esses cuidados, porque agora é necessário, né? Para cuidar a vida dos alunos, dos pais, dos professores. Então, aqui está o registro da chegada dos alunos na VAEQ Unidades Educacionais. Depois de um ano, os pais e alunos voltam para a escola. Eu sou a Michele Pertili, falando diretamente da VAEQ Unidades Educacionais para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.